O que é a Igreja Universal? Espiritual, familiar, sentimental, financeira, saúde, vício, libertação. Jamais quero ver, ô meu Senhor, ajuda-me. Eu quero ver a felicidade sorrir para mim. E se um dia a reforma voltar, não irá mais encontrar lugar na minha vida. Vai embora, vai, vai, vem longe de mim fora daqui. Vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz, feliz na Universal. E agora eu sou feliz, feliz na Universal. E agora eu sou feliz, feliz na Universal. Reforma, hoje eu vim aqui para te pisar, em nome de Jesus. Reforma, hoje eu vim aqui para te pisar, em nome de Jesus. Reforma, hoje eu vim aqui para te pisar, em nome de Jesus. Reforma, hoje eu vim aqui para te pisar, em nome de Jesus. O que é o Pisa? O que é o Pisa?